A número regimental declara aberta a quarta reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura. Solicito às deputadas e ao deputado que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mails encaminhados pelo Fale com as Comissões. De Andréia Costa, tecendo considerações sobre as condições precárias de funcionamento da Escola Estadual Alzira Albuquerque Mosqueira, localizada no bairro Salgado Filho. De Marcelo Nazareno de Souza, solicitando a esta comissão seja verificada a situação da falta de merenda na Escola Juscelino Kubitschek de Oliveira, rua Erci Euclides Ferreira, 229. De Guilherme Augusto Nascimento e Silva, solicitando que o atraso constante no repasse das verbas para a FAPEMIG, destinado ao pagamento dos pesquisadores bolsistas, seja colocado em pauta nesta comissão. Natan Barbosa Rodrigues, solicitando o apoio desta comissão para regularização do pagamento aos bolsistas da FAPEMIG, que estão recebendo com atrasos absurdos. A presidência acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.831, barra 2017, para o qual foi designado como relator o deputado João Vítor Xavier. Segunda fase. Discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento nº 10.400, barra 2018, turno único do deputado Duarte Bechi, requer seja formulado voto de congratulações com a Universidade Federal de Alfenas, Unifal-MG, pela posse do professor Sandro Amadeus Serveira, na reitoria, e do professor Alessandro Antônio Costa Pereira, na vice-reitoria, para a quadriene 2018-2022. Em votação, o requerimento. O deputado e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 10.409, 2018, turno único do deputado Duarte Bechi, requer seja formulado voto de congratulações com a Universidade Federal de Minas Gerais, pela posse da professora Sandra Regina Goulart Almeida, como reitora, e do professor Alessandro Fernandes Moreira, como vice-reitor dessa instituição. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento turno único do deputado Dalmo Ribeiro Silva, 10.418, requer seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Sânico Teles, com sede na... Em Santa Rita do Sapucaí, por ter feito a primeira escola de superintendência regional de ensino de Pouso Alegre a ser escolhida pelo governo federal para a implantação do novo ensino médio integral e integrado. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 10.445, turno único do deputado Amarília Campos, requer seja formulado voto de congratulações com a professora Sandra Regina Goulart Almeida pela posse no cargo de reitora da UFMG. Em votação, o requerimento, as deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão de votações de proposição da comissão. Pela ordem. Indago, senhor deputado, se alguma matéria ser apresentada, pela ordem. Com a palavra, deputada Ione Pinheiro. Eu gostaria de te apresentar um requerimento, presidenta. A deputada que este subscreve requer que seja realizada a reunião desta comissão para que o senhor Odair Cunha, secretário de Estado de Governo, preste, nos termos do artigo 100, inciso 7º do Regimento Interno, esclarecimentos sobre supostas declarações feitas com relação aos professores estaduais, conforme o vídeo de ampla circulação na internet e redes sociais. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e o senhor deputado que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Sobre a mesa, requerimento... Sobre a mesa, requerimento do deputado João Vitor Servier, em que nos termos do artigo 103, inciso 3º, a linha E do Regimento Interno, requer seja encaminhada ao prefeito Sarzedo o pedido de informações sobre a previsão de conclusão da posse dos servidores de educação, aprovados no último concurso. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e o senhor deputado que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Gil Pereira, em que requer... Seja realizada a audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, para debater sobre os cursos a serem implantados através do programa Brasil Profissionalizante nos municípios de Bocaiúva, Brasília de Minas, Gromogol, Espinosa, Janaúba, Joaíma, Monte Azul, Taiobeiras, Lagoa Santa, Ibirité, Pompéu e Manga. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e o senhor deputado que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Ivair Nogueira, em que requer, nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, para debater a expansão de cursos de graduação superior na área de saúde e na modalidade à distância. Senhoras e deputadas e o senhor deputado que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues, em que requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, alinhado ao regimento interno, seja encaminhado à governadoria do Estado, à Secretaria de Estado de Educação e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedido de providências para que sejam analisadas as solicitações dos diretores apostilados e aposentados do Estado de Minas Gerais, em especial a possibilidade de reavaliação das disposições constantes das orientações do serviço SG nº 02-2015 e 01-2016, quanto à composição remuneratória de citada categoria. A viabilidade daqueles que proveram dois cargos ou que exerceram outra função no quadro de magistério, optarem pela dobra do cargo, mais 50%, e a uniformização da data de recebimento do benefício. Ressalta-se que o presente requerimento decorre de correspondência encaminhada a este parlamentar. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas, senhoras e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Da deputada Marília Campos, tem dois requerimentos. Um da deputada Marília e um do deputado Cristiano da Silveira, que têm o mesmo conteúdo. Então, a gente pode votar de uma vez. E tem um deputado Dalmo, já foi aprovado. Hoje a gente aprovaria esses dois, era a realização de audiência pública para debater o atraso no pagamento das bolsas da Fundação de Amparo às Pesquisas de Minas Gerais, FAPEMIG, convidando-se o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas, e senhor deputado, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Sávio Souza Cruz, em que requer seja consignado nos anais da casa a moção de congratulações com o prefeito municipal de Gouveia, Antônio Vicente de Souza, pela criação e instalação da escola municipal Zayde de Oliveira Pereira. Solicita ainda desta homenagem, seja dada conhecimento ao prefeito no endereço Alameda Souza Lima, 1270, CEP 39-120-000, Gouveia, Minas Gerais. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas, e senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.